E agora vamos a Porto Alegre para falar com Chico Garcia e a opinião dele em relação a essa punição. Boa tarde para você, Chico. Boa tarde, Renata, Denilson, boa tarde a todos. Como eu me manifestei ontem, né, eu ainda considero essa decisão que foi inédita, uma punição exemplar e exemplar, vejam bem, para dar o exemplo, que era o que imaginávamos diante da repercussão do fato. Já sabíamos que isso ia acontecer, inclusive com repercussão internacional. O presidente da FIFA, Josef Blatter, apoiou a decisão do tribunal, se manifestou através do Twitter, né, em favor do tribunal e da decisão no combate ao racismo. São coisas separadas. Eu acho que a luta contra o racismo, ela deve continuar e tem que existir. Mas eu, pessoalmente, considerei a punição injusta. Por quê? Porque todos foram punidos. Não apenas os infratores, mas especialmente os torcedores de bem do Grêmio. E não apenas aqueles que estavam no estádio no jogo contra o Santos. Os milhões de torcedores gremistas que vão estar impedidos aí de assistir o seu time numa segunda partida, né, dessa fase da Copa do Brasil, com a chance de reverter o placar. Os jogadores também, que nada tiveram que ver com o que aconteceu com o goleiro Aranha, não vão poder jogar a segunda partida. Todos foram punidos. O que a gente defende é uma justiça isonômica. Para a Patrícia Moreira, a menina que aparece nas imagens gritando macaco, mas que foi escoltada chegando na delegacia como se fosse uma assassina, ela tem que responder pelo crime que cometeu. Mas ponto. Que também seja julgado, ou pelo menos que haja justiça, com um dos auditores do tribunal que votou pela exclusão do Grêmio, mas que já tem imagens aí rodando nas redes sociais, postando na sua página pessoal mensagens extremamente racistas. A justiça, ela deve ser para todos. E que a partir de agora, se o Grêmio serviu de exemplo, como disse o presidente Fabio Koff, que assim seja. Que casos como o do Aroca, que aconteceu esse ano, com o do Tinga, que aconteceu no Peru também, que seja punido da mesma forma. Se o Grêmio serviu de exemplo, então que a partir de agora o tribunal deu exemplo também. O racismo, ele tem que ser combatido, mas ele vai além do futebol, né gente? Ele está infelizmente no ser humano. Beijo para vocês aí, Renato e Denilson. Obrigada pela opinião, Chico.